Com mais um das pão e vem, você inundou meu coração Tempestade de desejos, feito chuva de verão Como o vento sopra o mar, sinto tocar das tuas mãos Deslizando meu corpo, sentindo o fogo da paixão Me faz sonhar, me faz viver Não tem jeito não, você é fogo e eu sou prazer Na estação do nosso amor, do inverno, primavera e verão Sempre juntos, nos amando, não importa qual a estação Me faz sonhar, me faz viver Não tem jeito não, você é fogo e eu sou prazer Quando estamos sozinhos, nosso amor é tão lindo E eu te amo Quando estou do seu lado, és meu doce pecado Eu te amo Manda Top Show Com mais um das pão e vem, você inundou meu coração Tempestade de desejos, feito chuva de verão Como o vento sopra o mar, sinto tocar das tuas mãos Deslizando meu corpo, sentindo o fogo da paixão Me faz sonhar, me faz viver Não tem jeito não, você é fogo e eu sou prazer Na estação do nosso amor, do inverno, primavera e verão Sempre juntos, nos amando, não importa qual a estação Me faz sonhar, me faz viver Não tem jeito não, você é fogo e eu sou prazer Quando estamos sozinhos, nosso amor é tão lindo Eu te amo Quando estou do seu lado, és meu doce pecado Eu te amo E aí Eu te amo Eu te amo Obrigado.